O ministro do STF, Dias Toffoli, mandou investigar a ONG Transparência Internacional. O repórter Luciano Penteado tem as informações. Boa noite, Luciano. Olá, Luciana. Boa noite para você, para o LERTE, para todo mundo. O objetivo dessa investigação é apurar se a ONG Transparência Internacional recebeu e geriu recursos de forma indevida decorrente de multas dos acordos de leniência da Operação Lava Jato. A representação para essa investigação foi apresentada pelo deputado federal Rui Falcão, do PT aqui de São Paulo, e aí o ministro Dias Toffoli, ao acatar essa representação, abriu a investigação, segundo ele, por ser no mínimo duvidosa a criação de uma entidade privada para gerir recursos públicos, já que o dinheiro voltaria para os cofres brasileiros. Naquela época da Lava Jato, a Odebrecht, no total, ficou responsável, ficou obrigada, na verdade, a devolver mais de R$ 8,5 bilhões ao governo brasileiro, estados, municípios e ao governo federal, e é por isso que a investigação exige que a ONG demonstre planilhas e dados que comprovem que ela não fez a utilização do dinheiro que ela própria teria movimentado. A ONG nega qualquer irregularidade durante este período e a investigação vai ser feita pelo TCU, Tribunal de Contas da União, e pela CGU, a Controladoria Geral da União. Volto com vocês aí no estúdio.